E como foi a pós-produção da Prefato Magic do Beira-Mar? Como foi para tirar esses projetos do papel e realmente filmar? E como foi a questão da distribuição mesmo, a logística, depois da produção? No caso do Beira-Mar, ele foi um projeto bastante independente. A gente gravou e filmou ele com 7 mil reais. Depois, claro, eu digo, eu dei um edital para a finalização. Mas ele surgiu mais uma vontade da gente de fazer um filme sobre juventude, sobre adolescência, na verdade. Enquanto a gente ainda estava bem próximo da cidade. Então a gente queria falar quase na nossa visão na época, quase estar falando de dentro. De evitar uma visão mais idealizada, nostálgica da adolescência. E também era um filme bem mais experimental, quase um exercício com atores. A gente quase não tinha um roteiro, foi improvisando na medida que a gente ia filmando. Para o Tinta Bruta, que daí já era um projeto com uma outra proporção, assim. Era um projeto muito mais roteirizado, mais ambicioso mesmo, em termos de estrutura. Aí a gente, para viabilizar ele, a gente teve dois recursos. Um deles a gente ganhou um edital para desenvolvimento de roteiro do Festival de Rotterdam, que é o Robert Paul's Fund. E depois a gente ganhou um edital daí nacional para a produção do Mink, em parceria com a FSA, que é para filmes de baixo financiamento. E através desses dois prêmios editais a gente conseguiu viabilizar o filme, assim que a gente tirou eles do papel. E tinha uma outra parte de pergunta. Ah, sobre a distribuição. Em ambos os filmes, quem fez a distribuição, quem está fazendo agora, a Vitrine Filmes, eles trabalharam com a gente no Beira-Mar. E agora a gente está trabalhando com eles de novo no Tinta Bruta. Agora o filme está participando da sessão Vitrine Petrobras, que é bem interessante. Os filmes passam em cinemas a preços populares, então isso aumenta o acesso a ele, democratiza, eu acho, mais o acesso ao filme. E acho que é isso. É, eu acho que foi muito legal. A Vitrine teve com a gente desde o início do projeto, isso foi muito legal. A gente mandando o primeiro, o segundo tratamento já mandando para eles. A gente mandou só o projeto, a gente nem roteiro. E daí já sabe, tendo feedbacks, foi muito legal, assim, contar com essa parceria desde o início. E claro, a gente também tem um distribuidor internacional, né, que daí ajuda nas vendas para alguns países, alguns territórios e para outros festivais fora do país. E aí E aí E aí E aí Obrigado.